Então nós vamos colocar agora mais um rockzinho, que é um grave, médio e agudo mais equilibrado e você tem uns médios mais destacados. Então vamos ver o timbre musical e aí cada um ao seu gosto essa qualidade. Para mim o NX8 é muito mais qualidade, né? Mas a gente está mostrando que a PCX 30.000, pelas caixas que você tem hoje no mercado, realmente ela dá um som bem interessante mesmo, né? É raro esse azul, normalmente tudo é tão simples, ah, 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 ah. Sinto que algo mudou Mesmo as ruas Continuando escuras Diante dos olhos Os mesmos quadros Eu diminui um pouco os graves Para nós ter um som mais equilibrado Para o microfone do celular Pegar com melhor definição Os médios e agudos Agora a mesma música aqui E depois eu vou reduzir os graves também Para não ficar saturando nos graves Beleza? Se é raro esse azul Normalmente tudo é tão simples Sinto que algo mudou Sinto que algo mudou Mesmo as ruas Continuando escuras Beleza pessoal Forneceu essa música Para nós estarmos usando um grave médio e agudo Bem bacana Ele comprou aquele meu GNX800 Que eu comprei zero na caixa Lembra? Depois de 15 anos Ele comprou o NX8 E disse Oh Davi Eu escuto essas músicas E se quiser usar elas Não tem direitos autorais Então eu gosto de usar É um rockzinho bem bacana Para a gente perceber o timbre Então agora fazer um vídeo De qual realmente toca mais Então assim Para não fazer muito barulho Às vezes a gente está na casa O melhor seria lá na minha casa A área externa Às vezes pega um horário Que a gente pode fazer Agora a gente já está à noite Então fica um pouco mais difícil Mais restrito a tempo e tudo E também dia de semana trabalhando Dia final de semana Sempre na correria Então a gente aproveita Quando dá tempo para um e para outro Então é isso aí Vamos fazer aqui o teste agora Botar uma música E vou colocar todo o volume Um e todo o volume o outro O NX Eu vou só fazer assim Eu vou acionar o NXBase aqui Ele vai lançar toda a potência E depois já vai abaixar Só para nós ouvir Se ele vai conseguir encobrir Ou tocar perto da PCX30 Também eu tocando todo o volume Lembrando que ele é diferente do NX5 O NX5 Realmente você bota todo o volume Só no NXBase Libera mais potência Aqui no caso não Você está Todo o volume no NX8 E você acionar o NXBase Ele não altera nada Ele é a mesma potência Tanto no NXBase Quando está no volume máximo É o mesmo volume Não se altera Então não muda Então qual é a função do NXBase É bacana Quando você está com o volume Pela metade Um pouco menos E você quer dar aquela explosão ali Aí é bacana Então vou fazer o teste Claro que sem sobra de dúvida O NX8 é melhor em tudo Mas a gente quer ver Se realmente nesse teste Aqui a PCX30.000 Realmente ela tem um som Tem uma potência Que vale a pena pagar O que tem na loja E se realmente Ela entrega um som bom E bastante SPL E é isso que a gente está constatando Com os meus testes aí Que realmente é 30.000 E tem muitas caixas no mercado Hoje que só tem números Fantasiosos Apesar que isso também é fantasioso Mas a gente ouve SPL E ela realmente entrega E os meus testes aí Estão mostrando que realmente Ela faz a diferença E é o que tem no mercado hoje Com uma potência bem significativa No custo-benefício Lembrando Se você quer igual ao NX8 Você compra a outra E aciona a função TWS Você vai parear duas Sem fio Como está o NX8 Sem fio E elas vão tocar estéreo Cada um vai tocar o canal LR Igual ao NX8 Então para o que tem hoje Realmente ela consegue tocar Bacana Eu vou erguer todo o volume aqui E depois eu vou botar O Philips tocando E você acionar o NX Bass Para nós perceber a diferença Lembrando que é um local pequeno Bom, o ideal seria Ter uma peça grande Mas a gente só vai fazer rapidinho Só para ter uma noção Para nós ouvir o timbre Vamos a PCX E aí você vai Então só para nós ouvir A diferença de timbre Agora eu vou botar A 30.000 Todo o volume máximo E depois eu vou Ligar e vou acionar O NX Bass Só para nós ver Se vai conseguir Tocar igual E se realmente O NX8 toca muito mais forte Ou não Claro que Pessoalmente aqui Eu vou estar Falando a diferença Realmente Porque aí pelo Você ouvindo O vídeo Captura Do áudio Vai reproduzir Não é muito bem O que você está ouvindo aqui Aí eu complemento Sempre o que realmente Eu estou sentindo De pressão sonora Aqui no ambiente Perceberam que eu toquei aqui? O que eu percebi? Essa aqui Tem mais médio E agudo Principalmente agudo Que o NX8 Porém o NX8 É um som mais suave Você escutar Mais equilibrado Mais gostoso Não incomoda Tanto os ouvidos Essa aqui já é mais estridente Questão de graves Pressão sonora O NX8 Deu maior pressão sonora O que eu ouvi E percebi a diferença E vocês aí Tendo a ideia Também deu para perceber O que estava tocando Agora eu vou botar O NX8 Todo o volume E depois o RGS Todo o volume O NX8 O NX8 E depois o RGS O NX8 E depois o RGS E depois o RGS E depois o RGS Tchau. Beleza pessoal, então rapidamente aqui o teste de elas em potência máxima, em volume máximo, SPL, dos dois equipamentos. Então vocês perceberam que realmente para fazer mais barulho, a 30.000 faz mais barulho, pressão de graves, o NX8 deu mais aqui em local interno, até por causa do grave mais macio. Mas eu creio que na área externa, a 30.000 vai mandar o som mais longe. Agora imagine duas 30.000 em TWS, seria interessante, quem tem aí duas 30.000 em TWS, ficaria a potência SPL. Porém, em termos de funcionalidade, o NX8 é muito superior nas funcionalidades, até porque aqui não tem controle remoto e não tem aplicativo. Lembrando que o NX8 foi lançamento em 2016, não se tinha aplicativo, mas tem controle remoto. E essa em pleno 2022, agora estamos em abril de 2023, ela não tem aplicativo e não tem controle remoto, então fora as funções que você tem. Então a Philp fica muito atrás. Quesito qualidade de definição, para mim, sem sombra de dúvida, o NX8 é muito superior. Questão de produzir SPL, a 30.000 é mais forte, faz mais barulho na área externa. Local interno, ela perde só um pouco para os graves. Lembrando que cada uma tem um timbre, aqui é cone seco, com borda sanfonada, que é tuf, tuf, né? E aqui é aquele grave mais buf, buf. Então, no local interno, realmente vai fazer. Mas para perceberem que a 30.000, ela aí, ela é uma caixa aí que tem a sua altura, seu custo, vale a pena mesmo. Eu estou mostrando aí que a caixa realmente é bacana. Uma pena que eu faço uma grande propaganda aí da Philp com 30.000 e infelizmente eu não ganho nada, né, cara? Com isso a Philp ou qualquer marca, até caso do André Fontes, né? Ele tem que desembolsar, infelizmente a gente tem que fazer uma propaganda, mostrar o produto deles para ganhar um pouco de visualização, né? Tirar essa curiosidade e passar essa informação também para vocês, né? Então, por isso eu conto com vocês participarem da rifa, né? Eu fiz a live ali falando sobre a rifa. Eu conseguindo vender todos os números da rifa, eu vou estar entregando para o ganhador a PCX 30.000, zero na caixa, né? Não vendendo todos os números, mas a parte parcial, metade dos números, aí eu vou estar entregando essa Philp PCX 30.000. Então, aproveita, concorra, né, a rifa que é a melhor forma de vocês me ajudarem e eu conseguir estar trazendo novos aparelhos para o canal, né? Rifando, você tem a chance de ganhar a PCX 30.000 e está ainda ajudando o meu canal a trazer outros produtos para vocês estarem vendo os reviews aí. E assim, juntamente também lembrando com a NHL, quem precisar de assessoria para o seu equipamento de som profissional, para a sua festa, seu evento, sua igreja, você que é DJ, um acústico, enfim, a gente conta com a NHL Pro Sound. E para quem quer usar na linha semiprofissional e amador e que gosta de gravar macio, agora a gente conta com o NHL VL 2K Home, né? Qualquer coisa, só chamar no Facebook ou no Instagram, Davi Detroit, que daí eu faço assessoria e ainda você vai ter um desconto de afiliado da NHL Pro Sound com o Davi Detroit. Beleza, pessoal? Valeu, estamos aí!